Oi gente! Sejam bem-vindos mais uma vez à minha cozinha. Continuando ainda naquela vibe mais saudável, mais leve, a receita que eu trago para compartilhar com vocês hoje é um filé de peixe no papilote. Se você, assim como eu, é louco por peixe, eu te convido a assistir esse vídeo até o final para não perder nem um pedacinho da receita e nem a dica de hoje que eu tenho para vocês. Só que antes de ir para a nossa receita, se você está gostando desse vídeo, já deixa o joinha, já compartilha com seus amigos, nas suas redes sociais, deixa o seu comentário no final do vídeo se está gostando, sugestões. Se você já é inscrito no canal, tudo certo! Se ainda não, se inscreva e ative o sininho de notificações para não ficar fora de nenhuma novidade do canal. Vamos lá então preparar nosso prato? Para essa receita, a gente vai usar... Eu vou usar aqui o filé de tilápia, tá? Alecrim, limão, cebola e aqui uma mistura. Eu fiz meio que um vinagrete, onde eu usei tomate, cebola, cheiro verde, pimentão amarelo e pimentão vermelho, tá? Então, nessa mistura aqui, eu vou usar um pouquinho de sal, um pouquinho de pimenta do reino e azeite. Tem muita gente que gosta de peixe, mas evita de estar fazendo pelo cheiro que deixa na casa, o cheiro de peixe. Gosta do peixe, mas não gosta do cheiro. Então, essa técnica no papelote vai... Além de você preservar todos os nutrientes dentro do papel, ele vai ser cozido no vapor, vai manter o sabor, a suculência e vai evitar que fique cheiro de peixe na sua casa, tá? Vamos lá para você pegar o papel alumínio. Lado brilhante, em contato com o alimento, tá? Vamos fazer uma caminha de cebola, que é onde a gente vai estar colocando o nosso filé. Cebola cortada em meia lua, tá? Colocar umas folhinhas de alecrim, que vai trazer todo um aroma para essa receita. Se você não gostar, pode colocar uma outra erva do seu gosto. Orégano, tomilho, mas o alecrim combina muito com o peixe, tá? O filé, também vou colocar um pouquinho de cal, um pouquinho de pimenta e um pouquinho de limão. Limão também. Combina muito com o peixe e vai trazer uma acidez para esse prato. Pele voltada para cima. Vamos entrar com esse vinagrete que a gente fez. Vinagrete não, gente. Eu estou usando a expressão errada, porque eu não coloquei vinagre aqui. É uma salada, tá? Vou deixar as quantidades, todas descritas no vídeo. Não se preocupe. E vou colocar mais um fiozinho de azeite, tá? Agora, para fechar, a gente vai juntar o papel alumínio no meio e vai embrulhar como se fosse o pacotinho. Não pode deixar nenhum buracinho. E aí, gente, ó, ele tem que ficar assim, ó, como se fosse um travesseirinho para o ar circular lá dentro e cozinhar com vapor o nosso peixe. Tá? Eu vou montar mais um e já volto antes de levar o forno, tá? Volto para mostrar para vocês. Então, gente, montei nossos dois filés no papelote. Vou levar ao forno, pré-aquecido 180 graus, mais ou menos 20 minutos, tá? Vou deixar no forno. Passando esse tempo, volto para falar com vocês. Então, gente, já está dando mais ou menos 20 minutos que o nosso peixe está no forno. Só que antes de retirar ele de lá, eu quero dar uma dica para vocês que gosta de peixe, não gosta do cheiro de peixe na casa e também não gosta do cheiro de peixe na mão. Então, você vai usar a borra do café. Você vai tirar o café que você fez de manhã. Se você sabe que já vai usar peixe durante o dia, nesse dia, já reserve essa borra do café. Você vai esfregar na sua mão. Esfrega bem bastante. Vai lá, enxágua. Elimina o cheiro de peixe da mão. E também você pode usar o limão. Você vai espremer o limão na sua mão, esfregar bem e lavar melhor ainda. Porque se você sair no sol com resíduo de limão na sua mão, mancha tudo. Pelo amor de Deus. Não é isso que a gente quer. Então, lava muito bem, hein? Vamos lá tirar o nosso peixe? Aqui também, gente. Vou pedir muito cuidado para vocês na hora de abrir. Porque o vapor que sai daqui pode queimar, tá? Mão, rosto. Então, tem muito cuidado. Ó. Já tá molinho. Tá no ponto. Vou montar o nosso prato e já volto mostrar para vocês o resultado. Então, gente. Esse é o resultado do nosso peixe. Acompanhado de uma salada. Caso queira, um arrozinho branco também cai bem. E eu vou mostrar para vocês como que ficou o peixe aqui dentro, ó. Ó. Ó, gente, tá? Ó. Massinho. E hoje, eu vou mostrar para vocês o nosso peixe. modificando um pouquinho a nossa degustação, eu não vou experimentar o nosso peixe. quem vai experimentar é a nossa cinegrafista. Eu preciso de uma segunda opinião. porque é fácil eu elogiar o meu prato, né? Vocês já estão vendo. Maravilhoso. Muito bom. Aprovado, viu, gente? Muito bom. Então, gente, temos aí uma segunda opinião. A nossa cinegrafista, além de boa cinegrafista, bonita, agora ainda ganhou mais crédito comigo, né? Elogiou a minha comida. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.